Samsung Galaxy A24 4G ou Samsung Galaxy M23 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela No Galaxy A24, você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas Full HD+, com 90 Hz, com 396 ppi. Já no Galaxy M23, você vai encontrar uma tela TFT-PLS LCD de 6,6 polegadas Full HD+, com 120 Hz, com 400 ppi. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A24 pesa 195 gramas e tem 8,3 milímetros de espessura. Já o Galaxy M23, pesa 198 gramas e tem 8,4 milímetros de espessura. Referente à bateria Tanto o Galaxy A24, como o Galaxy M23, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras O Galaxy A24, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 5 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já o Galaxy M23, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Galaxy A24, vem com uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já o Galaxy M23, vem com uma câmera frontal, de 8 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A24 4G, você vai encontrar o processador Helio G99, com 4 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy M23 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 750G, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy M23 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A24 4G, ou Samsung Galaxy M23 5G? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.